A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá todo mundo me ouvindo lá fora, você não tem noção Eu tava filé mesmo, eu tô rindo Para de rir Pode ir, como é que é? Pode ir A música inteira já, direto? Não, vamos passar uma vez Vamos passar ela toda Tá, beleza, beleza Pode ir? Milhões desviados com os olhos tampados Vivendo a ilusão que traz acomodação A fome que impera com o desvio da beba Miséria pede bom junto e manda a dimensão O medo é que passamos quando na rua mudamos Estamos presos em casa mas as grades não existem O que pode fazer para melhorar? Então vamos sair, vamos lá, vamos mudar E você também muda na história Fazer com que o Brasil não seja só jogo de bala E você lutar por seus direitos Mostrar quais os efeitos que se tem Notícias são iguais, transmitidas pela mídia Tentando os buracos, escondendo as armadilhas Segredos de estados, documentos pra passar Policial que quebrou vidro para incriminar E você também muda a história Fazer com que o Brasil não seja só jogo de bola E você lutar por seus direitos Mostrar quais os efeitos que se tem Errado e certo, se aprende lá no preço Dar o tomate imóvel e segue o punho nas consequências E ainda saca a mocha limpia pra comemorar E o país que é impune, justiça só tem a falhar Só pensando na Copa do Neymar em jogar bola Faz Copa do mundo da saúde nem escola Por isso que enchei no bolso Vou lá ver com a boca Isso é culpa minha, mas também é culpa sua E você também muda a história Fazer com que o Brasil não seja só jogo de bola E você lutar por seus direitos Mostrar quais os efeitos que se tem Vem você também muda a história Fazer com que o Brasil não seja só jogo de bola Vem você lutar por seus direitos Mostrar quais os efeitos que se tem Amor, Samor! Tira-te oufeitos que se tem Uau! 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 Obrigado.